Boa tarde, Luka. Eu não quero agora. Do que eu quero jogar, cara? Que loja ruim? Águas de centina. Gumblade. Oh! Warwick? 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 Deixe-me pensar. Jogo pra Luzi. Luzi de Nox e a Valon. Na verdade, tipo assim, eu não vou jogar pra Luzi, eu só não vou upar, porque eu quero fazer economia. Acho que eu vou jogar pra Samira Carry. Não sei. Vou ter que estourar o tomo, velho. Eu posso jogar pra Lv. 8 também. Eu posso jogar pra Lv. 8 também. A gente precisa de Gota. A gente quer Blue, dá pra jogar de Gumblade e dá pra jogar de BT. Não. Blue, BT? É porque eu tenho Gumblade já, né? Pergoda. Prioritariamente. Nox, o Sky, isso é bom? Acho que não. Se eu tivesse GTS com algo de car rodando os itens e o emblema roda também? Ou fica fixo igual removedor? Ele roda, só que aí você tem que ver se você quer emblema craftável ou não craftável. Porque emblema craftável só roda emblema craftável e emblema não craftável só roda emblema não craftável, tá ligado? E Henrique, tô bem você, irmão. E aí? 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 Tô jogando o dia Z prazer, Challenger e Void? Tá legal o Challenger, o Caio? Mas dá pra farmar uns pontos, bem irritado. Hum, pulei na Firi. 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 Eu podia descer isso aqui e botar 5, tá ligado? Mas sei lá Tá uma bosta essa comp aqui? Ou não? Tá uma bosta essa comp? Sem na firitar Ah, não vem? Eu play uma, eu acho Esses teus itens nessa merda são troll? Não, são bons Agora é pra eu ganhar Não faz mais que os tuum, só jogam pra morder agora? Ah é? Não sabia Porra, eu fiquei tanto tempo assim sem jogar, véi Pegar item pro morder Dava o pá Mas eu precisava dar na firi, véi Eu não quero perder mais, véi Foda-se Dois que é a pecrite morder, cara? Ah, normalmente dois que é a um GS Vou perder? Ah, não é Achei Do level Dois canhão GS é bom Dois canhão Nashor Canhão Nashor e GS Esse cara tá meio fudido Ele tem só um Ele tá de caçadinho carry Tem só um caçadinho dois Óbvio que esses itens aqui que eu tenho Não são os melhores itens possíveis, né? Pra Samira, tá ligado? Mas tá bom esses itens aqui Melhor build pra ela? Acho que na minha opinião O melhor build pra ela é Blue GS E algum outro item de dano Ou BT, tá ligado? Blue GS, BT Blue Gumi GS Blue Last Whisper GS Também acho que é bom Mas falta um pouco de dano, tá ligado? GS é a mata gigante Giant Slayer É que você faz espada E arco Ó Dá pra eu tirar isso aqui, hein? Nossa, mas não aguenta mais removedor não, hein? GS é a massa, né, mano? Não tem como Pô, esse cara tá estricando até agora Cara, eu preciso chegar noz Cara, eu recebo mais dois espaços Não, não, não Cara, eu preciso chegar a nove, cara Cara, eu precisava de um águinho de batalha Peguei dois águinhos de economia Eu acho que eu vou me fuder, velho Cês já viram o que aconteceu no último lá Que eu peguei o ovo, cara? Nox como pessoal é um águinho de batalha? É, mas teria que ser um águinho de bom, né? Bom, eu acho que eu não quero perder, né? Agora Vou pôr sete Nox Eu tinha que me manter acima de cem de gold ali, tá ligado? Mas eu vou colocar aqui Só pra eu manter a minha streak Porque eu quero ir nove, tá ligado? E aí eu tento jogar de nove Nox Acho que nove Nox é a minha win condition aqui, tá ligado? Aí minha compra vai ficar assim, ó Aí entra um aqui e um aqui Vai ficar nove Nossa, aí eu vou ficar forte Ai, perdi Não queria ter perdido agora Posso fazer isso também, tá ligado? Mas não é o ideal Eu queria meter duas gotas E aí Se inscreva no canal. 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 2. Toma. Toma do Saiyan. Ai. Vai-te embora do meu lobby. Eu falei, porra. Eu falei, porra.